Vai começar o show! Veja, olha só. Meu irmão, meu empresário, meu amigo, é tudo meu. O pessoal matava a gente por achando. Só que ela só quer uma mulher puxar com o meu, né? Que é a roda dela. A gente tem que falar, né? Porque os homens estão sentindo a puxar com ele. E aí, manda aí, Márcio. Vou começar mais ou menos assim, ó. Pode soltar a gente aqui. Eles só vão pra lá, eles só vão pra cá. Depois fumo baseado. Eles só vão pra cá. Depois fumo baseado. Tem que ter um belas sapas, tá de calor. Vem pra parar, tem. Pesão é moral, ou belas sapas, ou piado. O bico do balão da língua, eu sei que tem. Vamos atrás da cabeça. Tem que ter um belas sapas, tá de calor. Tem que ter um belas sapas, tá de calor. Tem que ter um belas sapas, ou piado. Fui bem, móts. Eu vou tocar uma Cirírica, vou batalhar sua cara. Vamos embora,étral. Você é calma Cirírica, vou batalhar sua cara. Vai,pmata! 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 Mas o que eu quero ver, é super, super, pior A minha perna da espanta vem batalha, vem a batalha Vai com a branca, vai com a branca É você calma, se rir, se for batalha, sua cara Vai com a batalha, vem a batalha Não adianta, de qualquer forma eu esclarejo Fama de putô, choco, pego, 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 machoco Não adianta, de qualquer forma eu esclarejo Fala de putô, choco, pego, 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 machoco Tô, 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 tô doidinha a prática Tô doidinha a prática Tô doidinha a prática Por ela o homem chora, por ela o homem gasta Por ela o homem mata, por ela o homem enlouquece Da carro, apartamento, joias, roupas e mansão Coloca silicone e faz lipospiração E plante no cabelo com roxinho de atriz Aumenta a sua bunda pra você ficar feliz Você que não conhece eu apresento pra você Sabe de quem tô falando? Minha buceta é o poder Minha buceta é o poder Molecula fica pobre Mas eu vou te dizer Se for inteligente pode até enriquecer Minha buceta é o poder Na arte do sexo pode crer que eu me esculacho Quase todo mundo que ele gosta Enquanto eu dou meu cu de cabeça pra trás O que é caô, vai ter caô, respeita a letra desse cordão Sou a primeira dã, sou a mulher do patrão A rivalidade já está formada, eu te odeio, você me odeia Tu não é mais mulher do que eu, você não possui duas pocetas Não há tudo piranha, falando aqui nisso Hoje eu sou fiel no mústico, mas já fui fiel no lixo Já passei com a mústica, tu me filha de espadeira Já apanhei, me humilhei, o miogo na santa ceia Que é caô, vai ter caô, respeita a letra desse cordão Sou a primeira dã, sou a mulher do patrão Obrigado